O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turminha do primeiro ano! Professora Regiane, mais uma vez aqui com vocês. A gente vai continuar aí na matemática. Eu falo uma disciplina tão gostosa que as pessoas ficam Ah, é difícil, Matisse, não tem nada de difícil. A gente já está vendo aqui, terceiro dia que nós estamos vendo que tudo é possível quando a gente tenta, tenta várias vezes, várias estratégias, a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia e ficando cada vez melhor, não é? Já vou agradecer aqui a turma do Oráculo, que estão todos aqui comigo para nos ajudar nessa aula. Pessoal lá de Libras, professores, professoras, muito obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo aí com a gente e os responsáveis que eu tenho sempre que agradecer que também fazem toda essa mediação do nosso trabalho para chegar aí nas crianças. E eu não estou aqui sozinha! Bom dia, galerinha do primeiro ano! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, vim aqui participar da aula da professora Regiane. Contamos também com a participação de todos vocês. Verdade! Já lembrando, né? Ao invés ali do bom dia, coloquem para a gente em que cidade vocês estão, de onde vocês estão falando, por favor, para a gente dar o bom dia aí para a cidade, para a criançada dessa cidade também. Bom dia, Raíssa! Ah lá, já começaram! Cubatão, Ribeirão, São José, olha lá, Bauru, Bauru sempre, né? Mauá, Campinas, olha que delícia! Penápolis, olha só! Isso, eu ia ler exatamente, que acho que eu não tinha visto ainda, não é? Santo André, São Carlos, Santo André, nossa, são muitas, podem ir colocando para a gente ir falando, bora lá, bora lá, bora lá! Gente, tem bastante coisa para terminar de ver. Hoje serão três aulas, né? Isso, já lembrando que são três aulas, então a gente fica aí com a turminha do primeiro ano, com a matemática em três aulas. Então, bastante coisa, mas a gente vai dar conta. E se não der, a gente guarda um pouquinho para outra semana, não tem problema nenhum. Vamos lá! Habilidade, a gente tem a EF-01MA-04, contar a quantidade de objetos de coleções de, no mínimo, 20 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. E aí a gente tem a EF-01MA-08, resolver e elaborar situações, problema, de adição e subtração, com significados de juntar, acrescentar, separar e retirar. Com suporte de imagens, ou, né, EO, material manipulável, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Nossa, hein? Bastante coisa. Faltou até, né? Faltou aqui um pouquinho de ar para falar. Vamos lá, não esquecendo da importância da gente fazer o registro, claro, do nome da escola. O nome da escola é a sua escola lá, de coração. Nunca esqueçam, né? De colocar o nome da escola. Hoje eu vou colocar aqui o dia, porque ontem uma professora me cobrou e eu faço questão. O primeiro ano realmente precisa disso? Então, nós estamos em São Paulo, certo? Quem estiver em outra cidade, coloquem o nome da cidade que você está. Exato. Lembrando que a gente já está no dia 5 de... Novembro. De novembro. De... 2020. De 2020. O ano continua. Lembrando que o mês mudou, né? Estamos aí no mês de novembro. Professor e professora, não esqueçam de colocar o seu aí. Não é super importante que está fazendo esse trabalho aí junto com a gente. Continuando. A gente continua, né, ProJoyce? Na família do Lucas. E o título da aula hoje é A Beleza das Flores. Exato. Lembrando um pouquinho ali da família do Lucas, nós tínhamos, né? O papai, a Adriana, a mamãe, Lídia, o irmão, Mateus, o Lucas, são os dois filhos ali. E a gente continua na rotina desta família para a gente continuar aí em nossa aula. Olha só. Então, a gente tem aqui já um probleminha, né? Para a gente começar a resolver. Criançada, prestem bastante atenção na leitura, não é? Em alguns canteiros da praça, as flores estão muito coloridas e bonitas. Lídia observou um deles e disse para seu filho, Mateus, que gosta muito de margaridas. Você gosta de flores, Pro? Ah, olha só. O pessoal aqui do primeiro ano faz um tempinho que eu não estou presente aqui, mas eu sou apaixonada por flores e plantas. então, tem o meu cantinho lá em casa. É gostoso, não é? Eu também. Nada como a gente ir num lugar onde é bastante florido, não é colorido. É uma delícia, não é mesmo? Agora, a gente vai aí focar nessa imagem. E vocês, criançada, vou pedir já para os professores e professoras irem fazendo esse elo aí, colocando as respostas das crianças, por favor. Esses dias, a gente vem contando, não é verdade? Contamos até 10, fizemos ali a questão do que tem mais do que tem menos. E agora, olhando para essa imagem, eles vão nos dizer, né? Ter uma ideia. Quantas flores será que tem aí, Pro? Olha, se parar para contar, dá para contar. Entendeu? Se colocar o dedinho aí na tela, dá para contar. Só que, será que a gente só pode contar assim? Será que tudo que a gente vai que nós contamos, nós temos que contar de um em um ou que seja de dois em dois, de dez em dez. Tem coisas que não são necessárias, né, professora? Acho que você já colocou aí. Crianças, nem tudo é preciso saber o valor exato, exato. Eu bato o olho ali e eu vou ter uma ideia. Por exemplo, nesta imagem, eu quero que vocês já coloquem para a gente. Vocês acham que há mais de 10 ou menos de 10 margaridas? Vão colocando aí para a gente. Sem contar, hein? Só olhando. É, só olhando. As professeiras já estão colocando a estimativa, a estimativa, isso mesmo. Ó, o Caio já respondeu que tem mais e ele já até colocou um número aproximado ele já deve ter ido contar ali, né? Mas o que a gente quer mesmo é queremos saber se há mais de 10 ou menos de 10. Só de olhar e todos esses dias a gente vem fazendo esse trabalho de contar, não é? A Elisa também está falando, Elisa e a Isabela estão falando que tem mais de 10, sim. E o que você acha, Priô? Ah, eu acho que tem mais de 10, sim. Você acha? Então, vamos lá. Sem contar. Então, você acha que há 10, mais de 10 ou menos de 10? Já responderam, não é? Ah lá, mais de 10. Então, a gente pode colocar o quê? Como que a gente coloca aqui? Mais de 10, certo? Mais de 10. Só de olhar para a imagem, ok? Então, vamos continuar. E agora? Vou voltar lá na imagem. Sim. Temos que voltar. Olhando para a imagem e pensando que a gente até usou o quadro numérico aqui até 100, fizemos, né? Contando fileiras. A criançada aí do primeiro aninho, com certeza eu já tenho uma ideia do que é bastante e do que é pouco, não é? Isso mesmo. E olhando aqui agora, será que tem mais de 20? Menos de 20? Ou há 20, Margaridas? E aí? Olha só. Podem ir colocando. Tem mais, tem mais. Olha lá. Lembrando que o número 20... A Lenice colocando para a gente, o Luiz, né? Tem mais de 20. Olha só a Giovana. Olha lá. Lembrando que 20 são duas dezenas, né, professora? Muito bem. A gente vai colocar isso aqui daqui a pouquinho, né? Para mostrar para eles. Olha o Emanuel. Já colocaram lá. Tudo mais, mais. Vamos colocar as tampinhas aí para ter... Olhando para as Margaridas, pro... Vamos colocar tampinha? 20 tampinhas? 20 tampinhas. Só para a gente pensar aqui um pouquinho. Então, olha lá. Só para a gente olhar para a Margarida e ter ali uma noção, não é? Então, temos aqui, ó. E aí? Temos 20? Duas dezenas, né? Uma dezena em azul, uma dezena em laranja. Então, 20 tampinhas. Será que essa quantidade é a mesma quantidade de Margaridas da figura? Só para a gente olhar. Por isso que eles colocaram, não é? Mais de... O que eles acharam que tinha ali? Eles acham que tem mais de 20. Mais de 20. Justamente a gente colocando aí a tampinha, só de olhar ali, a gente tem uma noção mais de 20, certo? Vamos continuar, né? Para a gente continuar, a criançada vai prestar aí bastante atenção agora. Eu vou ler o probleminha. E aí, a gente vai começar a tentar resolver. Lembrando, né? Para o Joyce, esses dias aqui, a gente foi fazendo o quê? Várias formas de fazer, né? Uma continha de pensar em quanto tem mais, em quanto tem menos. A gente ensinou aqui outro dia aquela questão de coloco ali na cabeça e somo o que falta. nos meus dedinhos, sempre coloco o maior número na cabeça e o menor número ali na minha mão e vou contando. Pode fazer desenho, pode usar material. O importante agora, criançada, é a gente vai ler o probleminha, né? E vocês vão tentar resolver da forma que vocês conseguirem. É isso que importa, tá bom? Então, vamos lá. em outro jardim da praça, Lígia ficou encantada com as flores que encontrou. Ela contou doze rosas e sete cravos. Quantas flores há nesse jardim? Vamos colocar as tampinhas aqui? Vamos, vamos lá. Lembrando que isso daí é uma situação problema, né? Então, a situação problema tem que ser lida por partes, né, professor? Igual você fez, porque primeiro a gente vê a situação, o que está acontecendo, antes do questionamento, um problema é só uma situação. e aí depois vem o questionamento, que é nessa parte que vocês têm que prestar atenção. Se você vai fazer uma conta de mais, se você vai fazer uma conta de menos, é nesse momento, né, professora? Por isso que agora a gente vai colocar primeiro, coloca pra gente doze tampinhas que vão representar doze rosas, certo? Olha só, então vamos colocar doze. Isso. Ah lá, eles já estão fazendo a conta. Doze mais sete, já estão pondo até o resultado ali, ó. O Daniel colocou ali pra gente. Então... Tela cheia, eles estão pedindo. Espere um pouquinho que a gente está nas tampinhas. Dez tampinhas azuis. Isso. Dez laranjas. Já vou contar de um em um. Só que tem... A gente tem sete cravos e doze rosas. Então, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E sete cravos. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, sete cravos. Muito bem. Olha só. Então, ela observou esse canteiro. Ela olhou esse canteiro com rosas e cravos, não é? Isso. E aí, a gente está perguntando quantas flores há nesse jardim. Nesse caso, é diferente ali das margaridas. Sim. Eu já sei que tem o quê? O que eu sei que tem? Doze. Um número exato. Isso. Doze rosas que você já representou aí com as tampinhas. Azuis. Azuis. E a gente tem sete cravos que estão representados com as tampinhas. Laranjas. Laranjas. Então, fica mais fácil, não fica? Do que olhar para aquele quadro lá da Margarida que a gente fez uma estimativa. Nesse caso aqui, não. Eu consigo dar um valor exato. Vou somar o que eu tenho, não é isso? Sim. Para eu ter a quantidade ali. Eles já estão colocando, né? A gente está aqui conversando ainda justamente para quem ainda não conseguiu fazer. Eles estão colocando o resultado. Vamos somar aí, então? Vamos somar. Vamos contar de um em um. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Como eu quero saber o total, eu vou continuar a contagem. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Então, são dezenove flores no total. Eles tinham colocado ali. E aquele da cabeça, vamos relembrar eles? Vamos. Se eu fosse fazer, né, criançada? Não tenho material, não tenho ali naquele momento como ficar fazendo risquinho. Qual é o número que eu coloco na cabeça para somar e aí chegar ao resultado? Sempre um número maior, não é? Então, vou pegar ali o número. Qual que era o maior? O número doze. Coloco na minha cabeça, guardo ali e sete ali nos dedinhos. Aí, eu já tenho doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Tenho a contagem sem precisar do material. A gente também ensinou esse procedimento aqui para vocês essa semana. Sei que muitos já sabiam fazer, mas quem ainda não tinha conseguido, mais uma vez aí, mais uma dica. Quem não tiver o material pode fazer tracinho, pode fazer bolinha. Isso, tudo que for possível para resolver, não é? E ela continuou passeando a Lígia. Lígia não se cansa de apreciar as flores. Ela andou mais um pouco e observou outro canteiro. E contou agora, catorze margaridas e oito lírios. Então, a gente vai fazer o contrário aqui agora. Vamos colocar o catorze ali na cabeça? Sim, vamos. Catorze na cabeça, eles vão colocar o resultado ali para a gente. E quanto que a gente vai ter que pôr na mão, Priô? Oito. Oito, catorze na cabeça e oito na mão. Então, como que a gente vai ter lá, ó, catorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Então, ficou mais rapidinho, não ficou? E quem ainda não consegue? Vamos deixar aqui na tampinha representado também. Então, catorze. Vamos ver se aqui tem catorze. Sofia colocando lá, Geovana, Gabriel, Pedro, Caio. Muito bem. Isso mesmo. Muito bem. Que legal. Lucas. Perfeito. Então, nós temos vinte e dois. Mas vamos contar ainda para os que não conseguiram fazer esse cálculo mental? Vamos, vamos com certeza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Dez dezenas, quatro unidades. Como eu quero somar, vou continuar a contagem, né? Então, será que aqui tem oito lírios? Deixa eu contar primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito lírios. Então, eu quero juntar todos eles. Aqui em cima, eu já sei que tem catorze. Então, vou continuar. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Então, está certo. Muito bem. Muito bem. Então, olha só. Quantas flores há nesse jardim? A gente coloca lá. Quantas? A gente respondeu aqui. Lígia não se cansa, né? E contou quatorze. A gente já colocou aqui o resultado. Então, quantas flores há nesse jardim? Tinha as rosas e os cravos também, né, professora? Então, aqui a gente vai falar só das margaridas e dos lírios. Isso. Tá bom. Só nesse canteiro. Só nesse canteiro. Então, a gente coloca aqui de novo que nesse jardim, diferente lá das margaridas, eu consigo ter ideia que tem vinte e dois, é isso? Vinte e duas flores. O que há mais? Margaridas ou lírios? Olhando de novo para as tampinhas. Só a quantidade aqui, pessoal. Esquece dos algarismos e foca aqui na quantidade. Agora, quantidade. Olhando para a quantidade. As margaridas estão representadas pelas tampinhas azuis. Azuis e roxas. Isso. Quatorze. E aqui, oito. Então, só pela quantidade dá para ver que aqui em cima tem muito mais, que seriam as margaridas. Só de olhar, não é? Isso mesmo. Então, o que há mais? Margaridas. É isso? Isso. Quantas a mais? Lembra, a gente já fez isso. Então, é essa perguntinha de quantas a mais, quantas a menos. Então, os alunos também têm que fazer associações nesse momento, né, professora? Sim. Dá para a gente fazer aquilo que nós fizemos lá com o quadro numérico, certo? Sim. A gente vai até o quadro numérico. A gente tem ali, olhando para... Ih, eu voltei aqui. Corre, corre lá. Aqui. Não tem problema. Olhando neste quadro. Qual o número que a gente tem mesmo de margaridas? Quatorze. Quatorze. Então, a gente vai circular aqui quatorze. E de lírios? Tem sete. Sete. Sete lírios. Se a gente for no quadro... Oito. Sete ou oito? Agora eu fiquei em dúvida. Olha aí as nossas zampinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito. Então, a gente apaga aqui, não tem problema. Mas que tinha sete, opa, tinha sete no outro, não é? Isso. Mas tranquilo, tem problema. Voltando lá. Foi desse lado. Voltando lá. Então, nós temos oito. E aí, para chegar e saber quanto que tem a mais, como que a gente pode fazer? Lembrando que a mais, esse termo a mais... Eles até colocaram lá, né? A gente quer descobrir a diferença. E a gente pode ir contando no quadro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí? É seis a mais? De onde que eu conto? Seis a mais, elas estão colocando lá. O Caio já colocou. Ele fez subtração. Isso. Exatamente. Não é? E depois, olha lá. A Angela disse seis. Mas olha no quadro como fica legal. Sim. Porque eu conto do número menor até chegar no maior e vou marcando ali e já descubro. Sim, a quantidade que falta, né? Para chegar. Dá para fazer com certeza a subtração, mas também dá para ir aqui no quadro. Acho que está desse lado. Por favor, voltar lá para a gente. Já colocaram ali os seis a mais. Perfeito. Isso. Então, quantas a mais? Seis. Seis, dá para fazer no quadro, dá para fazer com a tampinha, dá para ir tirando, dá para arriscar todos os 22 ali, não é? Isso. E depois ir tirando também, que fica mais fácil. Para quem não sabe fazer, a Maria Valentina fez ali a continha. Mas e quem não sabe? O Daniel também fez. Mas é para aqueles que não sabem, vão fazendo de outro jeito. E lembrar dessa dica. Sempre quando fala a mais, a gente quer saber a diferença. Se é diferença, é conta de subtração, a do tracinho, a de menos, né, professora? Isso, isso mesmo. São dicas, palavrinhas, chaves que eles podem ir guardando, porque vão para o resto da vida. Eu acho que dá para a gente até mostrar aqui. Vamos aqui. Então, 14 e 8. Vamos ver a diferença? Então, aqui, ó. Para chegar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tenho 8. Para chegar no 14, qual que é a diferença? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a diferença é exatamente 6. Quantas maneiras, não é? Dá para a gente ir fazendo. E se a gente pegar ali também, que nem eles fizeram lá, porque eles já usaram ali a subtração. Olha lá, ó. Sim. O 14, pôr o 14 e tirar... E tirar 8. Isso, ficar 100 mesmo. Vou tirar. Aqui, nós já sabemos que tem 14. Então, eu vou tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também sobrou 6. A Pro colocou ali para a gente, a Pro Valéria. O quadro numérico ajuda muito, não é? Por isso que a gente, essa semana, aqui reforçou bastante para que vocês, crianças, voltem no quadro numérico. Ele está ali no material, né? Vocês têm aí o EMAI com vocês. Então, olhem para o quadro. A gente até brincou essa semana, nossa, mas eu já sei até 100. Vai aumentando aí, o papai e a mamãe podem ajudar de ir construindo o quadro, né? Vou ali do 100 para o 200, do 200 para o 300. Claro que isso depende de como que a criança está lendo os números até 100. Não esqueçam disso. Não tenham pressa, né? Para acelerar aí o que eles sabem. Eles vão devagar mesmo e é de pouquinho que eles vão conseguindo enxergar o todo. É legal a gente falar isso para vocês, pais, que eu sei, às vezes, da ansiedade de nossa, mas precisa já saber mais? Vamos aos poucos e eles vão chegar lá com certeza. E outra coisa, né, professora? Às vezes, os alunos sabem contar, mas não associam o número à quantidade. Ou sabem o número e também não sabem, às vezes, a quantidade. Sabem o algarismo e não sabem escrever. Então, por enquanto, é tudo um processo. Por isso que temos essa fase de retomada, de recuperação, que é para um aprofundamento de todos os alunos. Verdade. Tem alguém ali pedindo, mostra o quadro. Só para a gente... Você falou uma coisa super importante. Às vezes, a criança, ela começa a contar e ela fica, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Mas não sabe. Você pergunta assim, qual é o 12? Ela não sabe te mostrar. Por isso que o quadro ali, usem bastante mesmo aí os pais, né, com a criançada. Porque dá para ir justamente, que número é esse? Conta uma fileira. Nós fizemos aqui essa semana. Conta uma fileira. Pede para circular um número. Conta de dois em dois, de três em três. Essas brincadeiras vão fazendo com que eles vão guardando realmente, associando. Número à quantidade. Que é isso que é importante. Importante. Verdade. Não é? Elas estão colocando ali, uso bastante tampinha, usamos o quadro. É isso mesmo. Os professores e as professoras sabem aí que a gente usa tudo que a gente tem. Não é? Você passa, por favor. A aula passou muito rápido, né? A aula voou, mas a gente volta daqui a pouquinho, né? Alguns minutinhos e a gente está de volta aí para a segunda aula. Para continuar com a matemática. Nos aguardem, não é? Já deixem separado aí, se tiver material, não é? A gente vai usar bastante coisa aqui hoje. Vão deixando tudo aí arrumadinho. A apostila, quem tiver com ela, quem não tiver, vai fazendo registro no caderno. Aliás, criançada, não esqueçam de registrar tudo que a gente está trabalhando aqui com vocês. Porque isso é super importante. Com certeza. Mesmo quem esteja sem o material do Aprender Sempre, o registro é muito importante. Sim, com certeza. E daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho